Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando um pouco pra loja atualizar, já metralhe o like aí pra fortalecer, vai ajudar demais, loja já vai atualizar, rapaziada, veio o pacotão aí por dinheiro novo, né, eu não sei se eu mostrei pra vocês ontem, mas eu vou tá mostrando hoje, veio aqui também, né, pacotão flash na loja, tá aí o mito por 2,200 aí, com picareta, o gesto dele, o gesto dele é da hora, tem tela de carregamento também, ok? Ele separado aí por 1.500 na loja, o gesto bem barato por 400 V-Bucks, picareta 1.200 e a tela de carregamento só se comprar o pacotão, será que veio todas as skins aqui da DC, rapaziada? Veio aqui também o Batman Zero, tá na loja, com a picareta e o Asa Delta, Batman Zero aí, vou tá mostrando direitinho pra vocês, caso vocês tenham dúvida em qual Batman comprar, porque não só tem ele, tem outro aqui, né, que é o Batman Zero com armadura, tá aí na loja, Esse aqui é mais parrudão, né, tem aqui o Asa Delta, picareta e a capa dele também é bem mais parruda aí, por 2.100 o pacotão, e tem aqui também o Batman que ri na loja, olha esse Batman aqui, rapaziada, esse é o brabo aí, a mistura do Batman com o Coringa, né, por 2.200, 1.500 aqui, ele separado, tá aí a picareta dele, Asa Delta, Asa Delta dele parece do Venom, né? Eu acho que é uma mistura de tudo, a Raia Negra voltando pra loja por 1.500, junto com ele aqui o Mutano, tá na loja por 2.000 V-Bucks, ele que tem esse emote aí, né? Ok, veio aqui pra loja também Mulher Gato, são duas Mulher Gato, essa daqui por 2.000 V-Bucks, e essa daqui, que é a Traje Mulher Gato dos Quadrinhos, por 1.500 V-Bucks, eu acho essa daqui bem mais da hora, Mas tá aí a opinião de vocês, deixa nos comentários, pacotão Exterminador aí, 0 por 1.200, ok? Pra mim que já tem o Asa Delta aqui, Mulher Maravilha também voltou pra loja, pacotão dela por 2.400 Ok, aqui também Sanguinário, acabou as skins da DC, agora temos aqui skin Fortnite, é ao aí por 1.800, aqui a Rubi, as skins de Praia, todas veio, né? Quase todas, o Brutus Praiano, aqui a Jules Praiana, tá por 1.200, a Temporal de Verão, que também é Praiana, por 2.500, a Rubi Praiana, a Rubi não, é Cristal, né? Aqui tá com desconto pra mim, Faísca na loja, já vou lembrar de vocês aí, de usar a Tec Faísca pra fortalecer, 1.200, acho ela bem da hora, aqui tem o Reaproveitado junto aqui, deixa eu voltar aqui, Reaproveitado junto com Patrulheira dos Pares, por 800, e tem o Ursão Braba aqui também, a picareta deles, pacotão Axo Salmoura, voltando pra loja, são duas skins aí, tanto a masculina como a feminina, E o pacotão por 2.200, e ela é separada por 1.200 Coringa na loja, por 2.000 V-Bucks, skin lendária aí, voltando Junto aqui, o Imortal do Pináculo, por 1.500, loja diária Finalmente, Raio, por 800, junto aqui com a Quebra Queixo, 1.200 Picareta na loja, envelopamento Gelo Fragmentado, por 500 V-Bucks, e gesto Guru do xadrez, pra você tá jogando aí com seus amigos Dos 300 V-Bucks na loja, e vou-me embora Até que enfim, rapaziada, ah, eu vou mostrar Pra vocês aqui o pacotão por dinheiro, né, que Atualizou também, veio aqui as skins Tema Magma Que é o pacotão Mestre Magma Com 3 skins aí, que é a skin Da Kuno, do Ragnarok E do Lorde, veio aqui Também a skin aqui da Qual são as skins? São a Valkyria E o Cão de Combate Pacotão top aí na loja, hein, rapaziada Mas eu deixo a opinião de vocês Até que enfim, terminei de atualizar a loja Mas muito obrigado ao apoio aí de cada um de vocês Falou, valeu e fui!